Esse homem e o pai dele fazem serviços em chácaras e fazendas com as máquinas agrícolas que possuem. No dia 9 de julho, fecharam um serviço em Goianira e com essas duas máquinas, uma retroescavadeira e uma mini carregadeira. Ele falou assim, ó, eu quero fazer duas represas e fazer uma azorta. Falei, não, né, faz sim. Nós temos os maquinários, a máquina nossa é nova, a máquina é muito boa, só que eu tenho que ir num local pra mim poder olhar. O homem que contratou o serviço se apresentou como o Fernando. Ele alugou uma chácara em Goianira e precisava fazer dois tanques. O dono das máquinas foi até essa chácara com o pai dele e as máquinas, é claro, fez esse serviço e o tal Fernando foi pedindo mais tanque, fura aqui, faz um outro serviço. Eles perceberam que estava anoitecendo e foram convencidos a deixar as máquinas lá pra pernoitar. Eles disseram que voltariam no dia seguinte e assim fizeram. Voltaram num domingo às 7 horas da manhã, dia 10 de julho. Mas quando chegaram na chácara, perceberam que a retroescavadeira tinha desaparecido. Olhando pro portão e do portão dá pra gente ver as máquinas. Tá lá embaixo das árvores, perto da casa que tem lá. Quando a gente olhou pra lá, a gente não viu a retro mais. A gente viu só a mini carregadeira que estava debaixo do pé de manga. A gente andou em chácara, em chácara, olhando, né? Se a gente tivesse escondido em algum canto. Olhamos, fomos com a... Primeiro foi com o nosso carro, depois a viatura chegou, a polícia militar, a polícia militar rural também, está acompanhando. Fomos lá, caçamos na chácara, em chácara, e não vieram nada, vimos só o rastro dela. Essas fotos mostram o trabalho que foi feito na chácara e as duas máquinas. A mini carregadeira não foi levada porque tinha rastreador. A família, dona do maquinário, conseguiu essas imagens que mostram a retroescavadeira passando por volta das 3 da manhã do dia 10 de julho. O criminoso saiu de Goianira, consentido à Goiânia, pela GO070. É uma rescavadeira 416, em torno do valor dela está em uma fase de 360 mil, porque é uma máquina bem cuidada. O Gilson cuida de uma chácara em Aparecida de Goiânia e conheceu os donos das máquinas quando eles faziam um trabalho na chácara vizinha. Eles doaram para o Gilson um trabalho que ele não tinha condições de pagar. Nós ficamos muito chateados, eu me coloquei à disposição, fui para o local na hora também e estou correndo atrás para tentar ajudar eles a recuperar essa máquina. É o ganha-pão deles, eles dependem dessa máquina. O caso já foi registrado na Delegacia de Crimes Rurais. As investigações já estão sendo desencadeadas pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais com o intuito de identificar os responsáveis pelo furto, bem como recuperar o maquinário subtraído. Orientamos a todos os proprietários de maquinários semelhantes que deixem sempre os maquinários em locais com vigilância adequada e também que possuem equipamentos que permitam rastreamento do maquinário.